É, hoje eu recebi um mais. É, eu também recebi um mais. Mais? É, eu recebi um mais de hoje. Vou ler já pra você. Hoje teve um, hoje teve. Agora virou uma nova tirada da internet. O Emílio inaugurou essa tirada que quando tem mais a galera já coloca. Pera aí, meu Deus, onde que tava? Quem é que eu vou chamar? É, vai, vai, quem é que eu vou chamar? Vou buscar, vou buscar. Preços caem pela primeira vez em dois anos, mas... IPCA acumula alta de dois dígitos em doze meses. Essa é a manchete do mais de hoje. Muitos mas, muitos mas. Muito bem, chegou a hora do quadro mas. Mas. Esse programa, como vocês sabem, tem várias dúvidas. Sim. Não é porque a comunicação, a gente quer levar o melhor entretenimento para o ouvinte. Em geral, tirar a pessoa da zona da inércia. Exatamente, o ser humano ele tem aquela mania de ficar na inércia. Precisa se emocionar, falar que é zona de conforto. Zona de conforto, que é um lugar muito gostoso. Ah, mas como é bom. Mas, nós temos este quadro que não representa absolutamente nada para uma grande participação de audiência. Não gosta. Odeiam. Eles acham que esse quadro é uma perda de tempo. Oh, louco. Que é uma resenha desnecessária do programa e falta tempo para as entrevistas. É verdade. Mas tem gente que ama, assim, alucinadamente. Puta, sensacional. Tem gente que gosta e tem gente que odeia. Certo. Certo? Inclusive, ontem fomos citados, pô. Aonde fomos citados? Fomos citados na entrevista. Você não viu falando da gente? Tá certo. Que entrevista de quem? Você não viu o no flow lá, poxa. Falou. Eu adoro a resenha, porra. Tá certo. Falou da resenha. Eu adoro o Zuzu. Eu gosto muito dessa resenha aí, tá certo? Olha, eu disse uma coisa pra vocês. Ele disse não. Eu duvido. Falou. Ele disse não. Eu fiquei sabendo. Eu assisti. Eu vi que tava... Eu vi que o Bolsonaro tava no flow ontem. Certo. Deu uma entrevista lá, mas parece que ficou cinco horas. Cinco horas. Quatro horas. Nem com o teu filho, sabe? Não, não. Foi quatro horas. Quatro horas. Melhor amigo. Ficou cinco horas. Quatro. Mas a gente... Desculpa. Mas, pô, pelo menos ele enalteceu o que a gente tem feito aqui. Adoro imitação do Morgan. Falou. Falou da resenha. Falou. Emílio, um dos maiores âncoras aí. Comunicadores. É, vocês tão mentindo. Falou. 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 Precisa ter mais pânico, porra. Minha imitação é mais o belo, né? Quero você. Não senti o tamanho, moça. Bom, é o seguinte. Você ficou assistindo. Parece que deu muita gente, né? Foi. Mais de 560 mil pessoas. Quase 600. Quase 600. Deu um pau no Lula, não pode pá. Tem que falar isso. Que era o maior de todos. Que todo mundo tinha exaltado. Que era 290. Isso, que era o maior. E aí, como é insuportável assistir 5 horas de podcast. 4. 4, que seja. Assiste agora vezes 2. A gente separou cortes do Floyd, que você gosta tanto. E esse é o original. Cortes do... A palavra, o cara fala assim, puta, eu não tive saco de assistir. Sim. Boa ideia, boa ideia. Maravilhosas. Por exemplo. Não veja o... O inteiro. O episódio inteiro. Se assiste aqui. Vem aqui, que é melhor. O filé você vai ver agora. Porque tem o rei dos cortes, não tem? Tem. Então a gente tá fazendo os cortes. Muita gente rouba os nossos cortes. Então a gente resolveu roubar também. É o seguinte... Então vamos agradecer ao Flo. Muito. O nosso Igor. Obrigado, Igor. Estamos aqui roubando o seu conteúdo. Salve, família. Porque 5 horas... Ninguém aguenta, bonitão. Mas ele falou do mais, pra cacete. Citou. Eu assisti o filme do Elvis. Isso, incrível o filme. Muito bom. Só não gostei da máscara do Tom Hanks. Muito... O gordo e o nariz estranho. Desnecessário. É, então, o que que será que o nosso querido... O que que você acha melhor? Assistiu o Elvis ou assistiu o Bolsonaro? Eu assisti os dois. Enquanto minha mulher amamentava. Você vê como demora muito. Eu tava vendo o Bolsonaro, quando ela chegou presente, falei, vamos ver a entrevista, já tava acabando. Então você assistiu o Elvis. Foi 5 horas mesmo, perdão. No finalzinho, não. Eu peguei os cortes também. Não, assistiu um pouco. Você não assistiu. 5 horas, ninguém assistiu. No começo da entrevista, ele cita a Jovem Pan, falando da excelência da comunicação da emissora. Da empresa. Obviamente, né? Superman. O que falou bem da Jovem Pan foi a revista Piauí. Muito. Piauí falou muito bem. É uma matéria ali, tipo homenagem. Uma homenagem. As duas homenajaram hoje. Vamos rápido, porque se a gente vai perder. Olha o que o Bolsonaro... Tão muito querido. É. Tipo homenagem. É uma homenagem, pô. Claro. Uma revista concitulada. O Lofotes. Claro, pode. Pô, na tela aí, pô. É ali o New York Times. Falaram até dos Leonardo. Mostra aí, pô. O que que você quer saber? Eu quero falar do que que o Bolsonaro... Posso pedir pro câmera, que eu adoro? O Fabião? Não, para, já foi isso. Eu fico olhando pra câmera. Três. Ele vai mudar pra um. Aí confunde, já é difícil. Vai lá, obrigado. Nós temos o que que o Bolsonaro falou do Geraldo Alckmin. Vamos lá. Primeira parte. Primeiro corte. Demora. Pô, honestamente, eu não sei qual que é o teu plano de governo e também não sei qual que é o plano de governo do Lula. Eu faço uma ideia de qual seja o plano de governo do Ciro, porque ele escreveu um livro e tudo mais. O que que você pensa sobre as pessoas votarem muito mais baseados nos sentimentos do que de forma racional? Primeiro comigo. O pessoal cansou de PT e PSDB. Cansou? Cansou basicamente de PT. Tá. Mas o PSDB, olha o Alckmin aí. Lula! Lula! Eu tô com vergonha. Lula! É, eu tô com vergonha. É, eu tô com vergonha mesmo. Mas é um aceno. Voltando à cena do crime? Mas é, mas não é um aceno, é... Tá bom, tá bom. Tá certo. Tá certo. Lula! Lula! É aquele Alckmin que ele tá revoltado. O Lula! É o Alckmin. Você nunca viu o Alckmin com tanta energia. Ele imitou o Lula também, não foi maravilhoso. Ele imitou. E depois, ele fez uma piadoca. E essa piadoca, ela depois repercutiu até em outros lugares, que foi sobre a varíola do macaco. A varíola do macaco? Você vai tomar a injeção da varíola do macaco, Emílio, se você tivesse... Mas existe já? Já estão falando. Eles têm o... Tem varíola, tem... Tem varíola. Então, mas é a do macaco. É a do macaco. Eu sei que é a do macaco, mas é um sub... É um sub alguma coisa. É. Ele mostra toda a descontração e o stand-up do Bolsonaro. Vamos lá. Quem fala lá da varíola do macaco, faz uma piada lá. Vai lá, pode votar. Daqui a pouco tem a varíola do macaco. Você vai tomar a vacina também? E se for em positiva? Vacina da varíola do macaco, eu vou tomar, presidente. Ah, eu tenho certeza que eu vou tomar. Tudo me engano. Tudo me engano. Eu vou tomar a vacina, tu vai tomar. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Bem boa. Agora eu vou falar um negócio. Eu sabia, pô. O Bolsonaro, cara, é um rockstar. Isso tem que falar. Isso não tem como negar. Eu vou dizer uma coisa pra você. A popularidade dele é assustadora. Assustadora, não sabia. Porque eu recebi ele depois... Você viu saindo de lá? Saindo do flow? Saindo. Saindo do flow. É assustador aquilo lá. Fechou a... Olha lá, temos essas imagens. Está preparado. Você viu? Você achou que não, bonitão? Aqui, olha. Isso é impressionante. Isso é a saída dos estúdios flow. A turma foi receber... Lá na Zona Leste. O Bolsonaro e ele sai como... Nos braços do povo. Um Paul McCartney no auge dos Beatles. Olha isso. Corinthians, Zona Leste. O Bolsonaro! O Bolsonaro! O Bolsonaro! Dá certo. Rapaz! E só pra finalizar, que é bem produzido esse quadro... Muito bem produzido. Muito bem produzido. Muito bem produzido. Lindo o trabalho. Lindo o trabalho. Aí você fala o seguinte... Essa história da varíola do macaco já está causando confusão nos outros programas, inclusive da Ana Maria Braga, que você sabe daquela história. Então parece que é preconceito. Não pode mais falar varíola do macaco. Acredita. Tem uma foto do programa da Ana Maria Braga que até o Sam me achou. Olha lá. Evitar discriminação. A varíola dos macacos terá novo nome pra evitar discriminação. A cor da menina. Discriminação. Dis. Discriminação. Isso. Monkeypox é o certo a falar. Não, mas é... Monkeypox é o quê? É a mesma coisa. Mas se você fala inglês, você pode dar uma... Você pode discriminar. A varíola vem da onde? O macaco não fala inglês. Por isso. Sena Favete. O macaco não fala inglês. Old Man. Eu concordo com isso pelo seguinte... Devia ter outro nome mesmo. Varíola, não sei o quê. É porque lembra que... Varíola 2. Começaram a matar os animais. Na época da febre amarela, que os macacos transmitem, né? Mas febre amarela não tem macaco no nome e matavam o macaco. Não, não. Matavam o animal. Mas a pessoa pode associar com o bicho. Começar a matar o bicho. E começar a matar o bicho. Teve um tempinho atrás. Mataram tudo lá no horto. Você lembra disso? A gripe do frango também. É. Gripe do frango. Não, frango. Até no... Frango tem muito. Frango pode. Frango pode, frango só. Frango não tem tanto frango. Ninguém vai ficar matando galinha assim. Ninguém liga muito pra frango. Não. Nem morcego também. Quando falaram que era do morcego, não tem morcego. É difícil matar o morcego. É difícil matar o morcego. Ninguém protege frango nem morcego. Nem morcego. Morcego fica na caverna. Macaco sim. Macaco sim. Só o Alba que gosta do Batman. Macaco é um mamífero. Parece com a gente. Isso. É bonitinho. A gente se encanta com o macaco. Macaquinho filhote. Frango. Não, tem muito. Nem aquele outro bicho chinês que foi o que originou. Ah, aquele bicho horroroso. Pingolim. Pingolim. O horroroso. O que é o nome desse? O horroroso. O que é o mercado. Pode chamar. Podia mudar pra pingolim. Varíola do pingolim. Varíola do pingolim ninguém ia ligar. Seria muito mais fácil. Podia fazer um concurso. Qual seria um bom nome pra matar um animal varíola? O mascote da varíola. O mascote da varíola. Agora você sabe que no Chile vão dar a quinta dose de Covid. No Chile, gente, a cartela. A cartela da Tramontinha. No Chile a cartela já preencheu cinco. É que eles são dez pra ganhar faca. Uma batedeira. Um kit de talheres. O que você quiser. O Chile já vai ter a quinta dose. A frigideira. O selinho do pão de açúcar. Exato. O Chile tá na frente. Pega a faca ou frigideira. Ou o ferro de passas. O Chile tá na frente na corrida. Quinta dose. Que maravilhoso. Beleza. Depois mais, Juzu. Tem mais Bolsonaro aí? Tem mais Bolsonaro. Tem cortes. Então vamos ver. Cortes do Bolsonaro. Eu acho que eu sairia no auge. Não, só tem... Calma aí, querido. O cara ficou passando aqui. Fica bravo. O que tá berrando aí, pô? Você fica bravo. Tá subindo, tá subindo. Mas tá subindo. Vai subir ou não vai subir? Vamos ver agora. Você sabe quem te preparou. Mas veio até esta parte a preparação. Mas tem outros cortes. Não tem, entendeu? Agora o Danny Crane. Não, mas tem outros cortes. Tem o Sammy Crane. Coloca lá no YouTube. Cortes do Bolsonaro rapidamente. Não, não, não. No YouTube não. Tem mais. Você preparou dois cortes. Tem mais. Eu separei que é do Bolsonaro. Mas ela me pede dois mil reais no Pix. Todo dia? Todo dia. Pra ela fazer o quê? Não sei, eu nunca dei. É pra Michelle. Piadinha. Ele dá Pix pra Michelle. Outra coisa que foi boa. Não sei se vão achar os cortes. Vocês entenderam essa? Nunca dei. Deve ter na Uau. Uau. Você pode puxar lá que tá falando Uau. Bolsonaro, cacete. É do Viagra. Ah, sim. Você é a Viagra. É piadinha? Não é piada. Tipo do Sammy. Não, não. A Viagra é a questão dos militares lá. E diz que a Anitta fez um pra concorrer. Ela foi no Podelas. São duas garotas que fazem o podcast. Uma é a mulher do Cossier. Muito bonita. E a Virginia? A Virginia é a mulher do Zé Ferreira. E ela pegou um áudio do Lula. Entendi. E colocou lá pra dar aquela... Mas era uma concorrência? Era. Foi no mesmo horário. Ninguém viu. Tentou balancear o jogo? É. Tentou, mas não foi bem. Não, não consegue. Não consegue. Deu quanto que deu? Não, não sei se compara. 50 mil? 20 mil? Não dá. Acho que era 50. Não dá pra comparar com áudio. O que a turma mais comparou é porque existe sim uma rivalidade na comunicação entre os dois podcasts. Olha lá. Até brincando aqui. Foram poucas. Acho que foram 20 ou 30. Pô, no exército só tem 20, broxa, pô. Porra. Tá certo? Só 20 broxa no exército. É igual, por exemplo... Parece aí, Cid. Ah, também o comprimido lá, Viagra, Cialis. Sim. Foram 300 mil comprimidos. Pô, um cara normal... Mas isso não passa pelo senhor, no fim das contas. Não, não passa, né? Um cara normal vai usar um Cialis. Uns 300 comprimidos por ano. Dividido por 300. Só mil pessoas estão usando isso aí. Agora, o Viagra e o Cialis estão usando para outra coisa. O cara é muito sincero. Não é que ele existiu, não foi... São vasodilatadores. Isso, não foi para combater a disfunção elétrica. Não foi. Foi para outra coisa. Mas a prótese peniana não tem outro uso. Não, mas não tem mulher que tira o seio? Tem. Pois é, tem cirurgia pela também. A prótese peniana, o elemento tem relação sexual, por exemplo, e quebrou o instrumento dele. Tá. E quando a gente escuta falar de um colega, né? Nós nunca quebramos. Os colegas quebraram. Pô, o cara tem direito a esse tratamento. E outra coisa, os fundos de saúde do Exército da Marinha Internótica são bancados por nós. Nós descontamos 3,5% da nossa remuneração para o Fundo de Saúde. Nós, o senhor está dizendo? A Força da Marinha Internótica. Tá. Então, compre-se. A questão do leite condensado. O mundo cai na minha cabeça. Bolsonaro comprou 4 milhões de reais de leite condensado. Leite condensado. É usado por a tropa quando estava no mato, exercício, era o que for. É usado para fazer pudim nas universidades. Também fazer alguma coisa no sistema prisional nosso. Final das contas, dava menos de uma lata por cabeça por ano. Ah, comprou chiclete. Pô, o pessoal que dá força aérea usa máscara chiclete para questão de pressão. Não tem nem um absurdo nessa questão aí. Não é um absurdo. Muito bem. Uau. 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 Eu gosto daquela moça lá. É que estava escrito assim. Tem uma moça do OK que a gente vai mandar lá para os elentes. Uau. Uau. Eu gosto daquela moça. Ela vai fazer parte da... Sim, para dar uma ajudada no Leandro. Vamos ajudar os elentes. Porque está sem ele. Vai, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai. Por favor. Depois o Sam me faz a conta, porque ele falou um comprimido 300 por ano. Deve ser que você dá uma carimbada uma vez por mês. É isso. Não é aqui uma vez por mês, 300 por ano? 300 por ano é quase todo dia. É todo dia. Tem 365. Ah, ele falou 300 por ano. É isso aí, então tá certo. Todo dia? Não sei. Acho que ele se empolgou. Bom, tá aí. Caiu no final, né? O quê? Os cortes. No final, por isso que eu te falei. Eu preparei até uma parte. Ah, entendi. Aí vocês se empolgaram. Vamos mais. Porque tava preparado, chamando a cabeça. Ah, vamos ver esse. Aí roubou do UOL. Aí o Delari quis se empolgar, porque tá dando audiência e enfim. Não, tá aqui. Posso mostrar no roteiro? Você roubou do UOL, Delari? Alckmin mais varíola, mais piada. Só. Foi assim que preparei. Você prepara agora? Aí teve o... Você viu como é bom você dar uma chibata nas pessoas? Entendi. Que teve, Zuzu? Teve uma preparação. Uma preparação. Não foi... Então não é mais desnecessário. Não é Danny Crazy. Não, não. É assim, é o conteúdo. No meio disso a gente vai improvisando. Entendi. Às vezes eu também não... Eu acho que não tem que fazer todas as vezes, porque cansa. Cansa. Me cansa. Ah, cansa você. Prepara, claro. Cansa muito. Separar dois vídeos e um... Mas tem todo o charme da... Tem, tem. Não é? Claro. E teve a pegadinha do cientista. Teve. Essa daqui eu... Essa é muito boa. Mas guarda. Eu vou guardar então. Depois. Do salame? É. Salame é uma outra coisa. Mas conta já, pô. Vamos lá, pô. Você roubou a pauta de amanhã. Porra, mas isso aí foi a semana passada. Meu Deus. Você roubou a pauta de amanhã. Vamos lá. Vamos lá. Rapidamente. É o seguinte. A BBC, que a gente adora, criou uma notícia. Colocou uma notícia. É uma mentira aquela notícia. É muito interessante isso, né? Você me pode até complementar. O cara tirou uma foto de um salame. Ele postou. Salame ibérico. Isso. Que é o ibérico. E ele postou falando que era do... Do James Webb. Um sistema solar. Com uma estrela próxima do sol. Mais próxima do sol. E ficou quieto na dele. O cientista. O cientista. Ficou quieto na dele e postou no Twitter. Aí começaram a fazer um monte de reportagens. A BBC foi lá, não sei o que lá. E depois ele falou. É pegadinha. O cientista fez assim. Ele se desculpou pela pegadinha. Ele falou. Foi uma forma de questionar a credibilidade de voz de especialistas. Olha lá. Essa é a foto. Os caras acharam que você era uma estrela. Né? É. Mas ele é muito brincalhão. Muito zoeirinha. É muito. Mas não confie. Qual a lição, Sammy? Não confie no salame que te mandam na internet. Cuidado com fotos do salame. Isso. O Superman manda o salame. Tem que ser contido. Salame rapado. Depois que o calcinha. Você acha? Você gosta do salame perto do sol? Superman manda o salame raspado. Sempre o salame que você manda é o verdadeiro. Depois que o calcinha ele aparecia naquelas coletivas de imprensa com aquela máscara negra e falava ciência. A ciência. Se a gente tem um respeito enorme pela ciência. Vem este paspalho desse cientista com o salame querendo desmoralizar esta classe. Mas isso é uma tendência. O que o STF diz sobre isso? É, poderia prendê-lo. Mas ele fez de uma outra forma. É que é uma tendência das pessoas que são solteiras, viu, Miriam? Da juventude de mudar. Você sabe o negócio que eu vi dos... Que sacaneia outra gente também? Do que? Com o Jaiminho. O que? O Jaiminho, ele não comete fake news, são gafes. Sim. Ah, é gafes. Ah, é gafes. Vim. Tá na sua notícia? Gafes. Ou erro técnico. Eu não tinha separado as gafes dele. Gafes é o técnico. É o gafes. É gafes. Que coisa. Ai, Jaime, que gafes. É gafes só de tarde, né? Convidado. Eu vou pro break, então. Não, como assim. Você tem? Tem. Ah, você tá vendo? Então vai lá. Acabou. Sem Deus.